Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a alta da Selic muda rendimento da poupança o Copom alterou a taxa da Selic para 9,25, a sétima alteração no ano é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Com a alta da Selic, o que acontece com a poupança? Quanto que rendeu a poupança no mês de novembro e agora em dezembro com a alta da Selic? O que acontece com o meu dinheiro parado na minha poupança? Como vocês sabem, como eu sei, como milhares de brasileiros sabem que estão me assistindo nesse momento sabem muito bem que muitos brasileiros não tiram o dinheiro da poupança é importante vocês saberem o que aconteceu com o mês de novembro e o que vai acontecer agora com o mês de dezembro O retorno da poupança em novembro fechou em 0,44% ao mês e 5,43% ao ano para as novas aplicações E aí com essa alteração para 9,25% da taxa Selic altera as regras de rentabilidade da poupança também Pela regra da rentabilidade da poupança conforme eu vou explicar para vocês agora, veja Quando a taxa chega em até 8,5% de rendimento fica em 70% dos juros básicos mais a taxa referencial que atualmente está zero Mas se o juro básico ultrapassar 8,5% como é o caso agora chegando a 9,25% o rendimento passa a ser 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano devido aos juros compostos regra conhecida como poupança velha Então, neste momento, devido à alta da Selic a 9,25% ficou da seguinte forma 9,25% a taxa Selic 0,50% ao mês a rentabilidade ao mês da poupança e 6,17% ao ano devido aos juros compostos Ou seja, todas as aplicações na poupança terão rendimento fixo de 0,5% ao mês Ou 6,17% ao ano mais taxa referencial Leandro, vale a pena eu manter dinheiro na poupança com essa alta então já que eu vou ganhar 0,5% ao mês e 6,17% ao ano Olha gente, ainda existem outros melhores investimentos Nós temos LCI que não tem imposto que está pagando muito bem Temos LCA em grandes outros bancos pagando 10,4%, 10,14% ao ano Então assim, nós temos outros melhores investimentos Tesouro Direto Temos CRI e CRA CDBs que rendem mais que a poupança Temos CDB pré-fixado, pós-fixado entre outros mais Então assim, investimentos que temos hoje no mercado que superem a taxa da poupança temos vários Mas nós sabemos também que existem pessoas que gostam da poupança não tira de jeito nenhum pode falar o que for pode cair pedra, canivete cair o que for que não vai tirar o dinheiro da poupança Então para você que tem dinheiro na poupança aplicado a partir de agora a rentabilidade será de 0,5% ao mês e 6,17% ao ano mais taxa referencial E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também então como nós sabemos que a antiga poupança agora volta ativa pagando 0,5% ao mês esses investidores que mantêm o dinheiro na poupança vai estar ganhando um pouquinho mais agora então para vocês aí ficarem cientes que houve alteração na taxa Selic houve alteração na taxa poupança eu espero então que vocês tenham gostado dessa matéria aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda vamos para os abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus